Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, dessa vez vamos falar de Thiago Aquino. O cantor está sendo considerado como um dos grandes cantores da música nordestina na atualidade. Mas será que é verdade mesmo? Mas antes do meu dia, o conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, se tem um cantor que está fazendo um grande sucesso dentro da Bahia, em alguns lugares nordestinos e aqui em São Paulo também, é o cantor Thiago Aquino. Onde tem várias pessoas que falam que ele está sendo uma das grandes revelações da música baiana desses últimos meses. Você que acostuma acompanhar os lançamentos do cantor, você acha que ele é uma das grandes revelações da música baiana? Sim ou não? Deixe aqui embaixo nos comentários. Thiago Aquino, que é da cidade de Feira de Santana, na Bahia, de 2021 até os dias atuais, ele vem se destacando bastante. Onde segundo algumas fontes que falaram aqui com exclusividade ao canal Emerson Easley, tem prefeituras aí, alguns eventos que o cantor faz que seu show chega a custar em torno de 100 a 150 mil reais. Ou seja, o cantor está com a bagagem muito boa e está fazendo um grande sucesso. Lá no seu Instagram, que é sua principal rede social, ele já está batendo aí cerca de 600 mil seguidores. Ou seja, para o Arrocha é um número muito bom. Por que eu falo para o Arrocha muito bom? Embora na atualidade, na minha concepção, o Arrocha vem batendo de frente com diversos gêneros. Inclusive, dentro do Nordeste, hoje os principais gêneros são o Forró. E o Arrocha, eu acredito que o Arrocha está gigantesco. Inclusive, uns tempos atrás, quando eu fui conhecer o Espaço do Sua Música aqui em São Paulo, eu conversei com um dos administradores da plataforma e eles falaram que o Arrocha é um dos gêneros mais baixados dentro da plataforma. Ou seja, o ritmo é gigantesco. Alguns tempos atrás, o Arrocha estava passando o Forró. Porém, com a chegada do Piseiro, ele deu uma pequena saturada, mas mesmo assim ainda continua muito grande. Que anos era esse? Entre ali 2016, 2017 e 2018, o Arrocha revelou inúmeros artistas. Entre eles foram Deville Novaes, que sem sombra de dúvidas foi um cara que revolucionou o Arrocha, que através dele surgiram outros cantores. Aí veio Deville Novaes, como eu falei anteriormente, veio Unha Pintada, aí veio Malu, veio Cauã Araújo. Cara, tiveram vários cantores que fizeram sucesso. E nesse momento, como eu falei para vocês, de 2020 para 2021 até os dias atuais, Thiago Aquino vem se destacando. Recentemente, o cantor deu uma entrevista para um canal e vamos assistir um pouco aqui para ver de onde é que vem o cantor Thiago Aquino. Ou seja, falar um pouco de sua trajetória. Pois é, rapaziada. Estou aqui no canal Thiago Aquino. Thiago Aquino para o VR14. Conheço um pouco da história, o novo fenômeno do Arrocha. Vamos reagir um pouco aqui para ver onde é que Thiago Aquino é. Na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. E é um dos entroncamentos rodoviários mais importantes do Brasil. Mas foi no bairro da Queimadinha que ele cresceu. Olha, como eu falei para vocês, ele é da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Mais precisamente, do bairro da Queimadinha. E pelo que dá para perceber, que Thiago Aquino é um cara bastante humilde, velho. Inclusive, uma curiosidade sobre o cantor. Quando ele estava começando sua carreira, começou não, porque ele já tem muito tempo de estrada. Ele mandou uma mensagem para mim no meu Instagram. Quando eu estava começando, meu canal estava começando a crescer. Ele mandou uma mensagem no Instagram. Pô, eu fico muito feliz em ver o sucesso dele. Seja bem-vindo ao bairro Queimadinha. O bairro onde eu fui nascido e criado aqui. E eu fico muito feliz em estar levando o nome de Feira de Santana. E o meu bairro, Queimadinha, para todo o Brasil. Aqui você está num ponto histórico de Feira de Santana, mais conhecido como a Bica de Lili. Onde a galera aqui utiliza essa água para beber, utiliza essa água para lavar roupa. Aqui nesse poço, a gente catava piaba, era uma resenha, corria atrás de galinha. Aquele menino que... Cara, da hora, velho. Eu acho isso muito massa quando o cantor... Desculpa, gente, estou com essa virose aí, está complicado. Quando o cantor, ele sai de um lugar, sai de tal bairro, ele leva esse nome de sua cidade para todos os lugares que ele leva, velho. Para todos os lugares que ele vai. Então, eu acho isso muito interessante. E pelo visto, é que o Thiago Aquino faz muito isso. Cresceu brincando na Bica de Lili, hoje faz sucesso em todo o Brasil. E por onde anda, é reconhecido. Mas também é lembrado do seu passado de luta. Olha quem está ali, vem cá, mãe. Chega aí, vem cá. Oi, e aí? E aí, mano? A gente trabalhou mais ou menos um ano junto. Ele trabalhava de hold na banda, né? Ele era expostado. Quando no início, eu ia fazer show de moto. E várias vezes a moto chegou a faltar gasolina e a gente ia empurrar a moto. E aí, velho, que interessante essa parte da história do Thiago Aquino. O cara ia fazer show de moto e muitas das vezes a moto quebrava, velho. Olha pra aí. E hoje o cara está colhendo os seus frutos, velho. Namorando muito. Eu pegava todo mundo de surpresa, né, velho? A gente fazia de tudo para chegar no horário. Quando chegava no meio do caminho, aí a porra... Puf, puf. É, tá bom. O velho Val ali, o mercadinho do Val. E aí, Misaí, como é chegar aí nesse reconhecimento aqui, o pessoal dele? Aqui é bom demais. E aí? Opa. A humildade do cara é fora do novo. Acho que faz o artista é humildade. A senhora conhece, rapaz? Conheço, praticamente, desde que nasceu. Acompanho, o pai dele me manda tudo. O Simval manda tudo. Então, qualquer coisa que o Thiago faz, ele é, Acompanho, acompanho, acompanho. Ele já chegou a tocar em festinha aqui da nossa sessão. Olha aí, rapaziada. O cara tem 26 anos, começou na música com 16 anos de idade. E assim, muitas pessoas veem o cara hoje estourado, fazendo mais de 20 shows por mês, porque eu falei a agenda dele lá no Instagram, ele tava fazendo mais de 20 shows por mês. E aí, as pessoas falam, pô, o Thiago Aquino começou agora e já estourou. Mas não é assim. Olha a história do cara, velho. Tem mais de 10 anos de carreira, pra só agora, digamos que em 2021, suas músicas estouraram. Na pandemia também, né? É filho do Simval e Bete, que desde cedo, apoiaram seu sonho. O mais conhecido como o dono do som. Estourado, né? Eu trabalhava com o som, né, velho? Esse rapazinho aqui, começou tudo, né? A gente teve que botar o som pra ele crescer, e onde tá hoje, né? Agradeço a quem a gente perde de sono, dormindo dentro de carro, mas hoje tá aí, graças a Deus. Não é isso? Saudades quando apertar, abre e despertar, nesse coração. Sempre é pra correr, né? Não tem jeito. Pai de sábio, pai é pra tudo, né? Aí a minha mãe, quando eu era mais novo, eu ensaiava aqui, coloquei o nome da minha banda, que era Bond da Mistura, né? Ele fazia garagem, fazia muita bagunça também. A gente não tinha condição, de colocar o acústico aí. A gente fez uma reformazinha, botou um piso, e a galera tapando, era uma zoada, pá, 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 quebrando, e a gente saia há mais de quatro horas. Véio, eu acho que o mais interessante na vida de um cantor é quando você tem seus pais, seus parentes do seu lado que lhe apoiam, e pelo visto aqui os parentes de Tiago Aquino lhe apoiavam muito. Agora vamos ver um pouco de Tiago Aquino cantando ao vivo, né? Pra galera que não conhece, poder acompanhar também a carreira do cantor a partir de agora. Tiago Aquino ao vivo. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Porque Tiago Aquino é um cara que está chamando muita atenção nesses últimos dias. Deixa eu ver aqui. Tiago Aquino ao vivo em Salvador. Tiago Aquino ao vivo em Tabuna. Vamos em Tabuna, porque é minha região, né, velho? Você é doido, o Sul da Bahia está no coração. Mas enfim. Essa música aqui é a faixa Casamento Cancelado, que é uma das músicas que sem sombra de dúvidas vem se destacando bastante. Para vocês verem, essa imagem fala pro si, velho. Olha o tanto de pessoas. Cara, estouro. Cara, é muito top a presença de palco de Tiago Aquino, porque pra galera que acha que a diferença da presença de palco pra quem canta Arrocha e pra quem canta um forró, uma bregadeira, uma rochadeira, um pagão, tem muito diferente. Porque no Arrocha não tem muito que você fazer. Você tem que ser um cara meio que desenrolado, conversar com o seu público pra tentar manter o público em testes pra você o máximo possível. Mas a presença de Tiago Aquino dentro do Arrocha é algo muito top, velho. E se você for analisar ele cantando ao vivo que nós vimos aqui, cantando em estúdio, dá pra ver nitidamente que sua voz não muda muito. É um cara que dificilmente você vai ver Tiago Aquino desafinando essas coisas. Então assim, é um cara que tem um talento gigantesco e sem sombra de dúvidas vai brilhar muito mais aí dentro do Arrocha. Talvez em alguns lugares, digamos que fora do Nordeste, tem lugares que as pessoas não conhecem ele ainda. Mas acho que com... quando ele lançar uma música autoral que grude mesmo, ele é um cara que faz muitas regravações, mas que aposta muito no seu autoral. Mas quando ele lançar uma música autoral que pega mesmo, acredito que ele vai se estourar aí em todo o cenário nacional. Acho que o que tá faltando mais ainda de Tiago Aquino é se apresentar em um programa de rede nacional tipo na Rede Globo pras pessoas lhe conhecerem mais um pouco. Bom, a internet é algo que ajuda bastante, mas uma hora ou outra o artista também ele tem que pensar em um programa de televisão porque ajuda demais. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo falando um pouco de Tiago Aquino. Espero que vocês tenham gostado fazendo um pouco de react algo que eu não costumo muito fazer, mas ultimamente estou tentando trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, beleza? Muitíssimo obrigado, espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. e até qualquer momento. Tchau. Tchau.